Olá, o F5 está no ar e o assunto é a CPI do MST. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aprovou 21 requerimentos em bloco, em uma única votação, com pedidos de convocações, convites e de informações nesta quarta-feira. Após acordo entre os parlamentares, a votação ocorreu sem a contagem de votos. Na última sessão, o colegiado aprovou o requerimento de autoria do relator da comissão, deputado federal Ricardo Salles, para a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marco Edson Gonçalves Dias. A CPI deve voltar em 1º de agosto com a oitiva de José Rainha, líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Saiba mais detalhes do andamento das investigações da CPI do MST no sba1.com. Eu vou ficando por aqui, até mais!